Dica de final de semana e depois de uma pescaria fantástica na quarta dia de peixe Estamos aí de volta no Shopping do Peixe Para alegrar vocês nessa sexta-feira da paixão Muita gente guarda esse dia sagrado para muitos Principalmente nesses tempos difíceis que a gente estamos vivendo Gostaria de falar que a gente está aqui A gente está com autorização do dono, mas não tem mais ninguém Estão cumprindo a quarentena Não é somente para filmagem, para fazer uma propaganda Posterior, sair posterior a esse momento que nós estamos vivendo O pessoal está sabendo o que tem aqui nesse paraíso Pertinho, Barretos, quase dentro de Barretos Muito peixe, muita alegria, muita diversão Um lugar fantástico, com uma mobilidade legal E peixes grandes, na quarta saiu, não sei se hoje vai sair Vamos lá, vamos tentar, vamos parar de conversar E dar um pouco de alegria para vocês que estão aí em casa de quarentena Ver os peixes que tem nesse lugar magnífico Shopping do Peixe Está aí galera Vem para cá, quando tudo passar, vem para cá se distrair Valeu galera Bom prova Bom prova Era dica de final de semana Eles ainda estão aqui Cara, esse lugar é fantástico Não tem ninguém, batendo na anteninha Rapaz, que cara bacana Forte Hoje eu tomo com a vara sucuri Aqui, aqui né Ó, 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 ó Rapaz, não para de tomar Passou por debaixo dela Ela é forte, hein Começamos A dica de final de semana Você que está aí Nossa, virou um peixe muito bonito lá É o pirarucu lá de baixo, hein É, nós pegamos o pirarucu na quarta Mas não dei conta de tirar, né Estamos aí trabalhando o peixe Você que está aí nessa Sexta-feira santa Está em casa com a família Momento de oração e pedir para Deus Para passar esse momento crítico em nossas vidas Mas, para a alegria de todos Vai passar rápido E quando passar Tem o shopping do peixe Para alegrar a sua vida aí, né Aí, cara É dondo forte, hein É dondo forte Dica de final de semana Olha aí que maravilha Na isca artificial Na anteninha Na anteninha Opa, opa, opa Aí, aí Deixa o coper ali Ah, moleque Ah, moleque Que pesqueiro Olha aí que show Senhora Patinga Opa, olha aí Que maravilha Que maravilha, cara Olha a isca usada Que show Que show Shopping do peixe Você tem que conhecer esse lugar, cara Olha aí Vamos lá Fazer a soltura Vai para a água Com muito carinho Com muito carinho Ó, ó Que maravilha Peixe bom É na água Galera Dica de final de semana Dica de final de semana Uma patiguinha Uma patiguinha Bonita Bonita Pode manter ele assim Não está cansado ainda Não está cansado ainda Ó A gente bateu lá Recorda agora Recorda agora Recolhe ainda Aí Gui Cansou a mãozinha? É gostoso, hein? Espera aí Isso aí Vamos lá, né Gui Vamos fazer levantar o peixe aí Pegou bastante já, hein cara? Isso aí Segundo dia A dica de final de semana Mais um peixinho E peixe bom é aonde, Gui? Água Cuidado com a vara aí Se quiser ir mais para trás Vamos lá Shopping do peixe, cara Trazendo alegria para nós Para essa sexta-feira santa Vocês que estão assistindo aí Peixe bom É na água É Na água Valeu, Gui Valeu, galera E aí, Gui Mais um, hein cara? Está campeão na ração hoje, hein? Aqui trabalhando aí Carretilha Sumacos Aqui está A vara é uma Carbontec Que daçante Ó Opa Deixa ele ir Deixa ele ir Gui está com Aprendendo Segunda vez de pesqueiro, né Gui? É E gostou, né? Opa Olha, está escutando até uma JBL O cara, rapaz Ele é maneiro Chegando o peixinho aí Bonita Ah Queria que você cansasse mais Mas vou quebrar seu gai, rapaz Aí Olha aí que maravilha Em cima Segure ele Segure ele Tomou o espancamento do peixe Primeiro espancamento Olha aí, galera Que maravilha Gui Parabéns, cara Está ficando campeão no pesqueiro, hein? Está aí Valeu Galera Galera E vai fazer essa altura De mais um exemplar Ai, na frente Eita, tranquilo Mais um exemplar Que ele pegou Abraçando com carinho Que esse peixe merece viver E viver bastante É um tambinha E vai Peixe bom? É na água Valeu Galera Isso, está aí Shopping do peixe O pesqueiro Valeu, galera Começou Galera A dica de final de semana Escapulir um grandão, cara Agora pegou um menor Não é isso? Está na linha, né? Brigando Eee Vocês que estão aí Nessa Terça-feira canta Com a diversão E uma alegria Nesse momento Que tão difícil Que a gente está atravessando Né? Viva no carinho Shopping do peixe, cara Ó Bacana, hein? Bacana Olha, o cara está aqui já Opa Isso, tá aí Mais um Mais um Espancamento não, meu amiguinho Tá bravo, hein? Peixe desse tem uma força Gente, vocês não imaginam Olha aí, cara Muito obrigado Por ter feito isso pra nós Cara, muito bom Shopping do peixe Pesqueiro Faz isso não Você vai pra água agora Que peixe bom É na água Valeu, galera Com a farpa amassada Woodgate Mais um cara Que responsa Galera, ó Dica de final de semana Tá excelente Tá passada de bom Bateria da câmera Tá acabando E nosso gás Também tá acabando Muito peixe Muita tilápia A gente privilegiou pescar Os redondos Mostramos pra vocês E vamos lá Peixe bom É na água Valeu Galera Valeu, galera Do Shopping do peixe Muito obrigado Galera Ah Shopping do peixe Local Tamo com mais um aqui Ah, piaparei Eu vou aí na hora que Acabar esse negócio aí Qual a isca que você acha Que eu devo usar? Cara Traz de tudo Mas não deixe de trazer Lambari, né Gui? Muito eficiente, não é? Sempre todo pesqueiro Ah, mas o pesqueiro tem Muita tilapinha Mas eles preferem O lambari do que a tilapinha Vai moiar, vai moiar Tô na casa Tá no isca? Galera, ó Mandar um abraço Pro meu amigo Juninho Juninho Meu amigo Passa Renan Olha aí Que maravilha Dona Cleovânia O Alex A Tainá E a Isa Olha aí Olha aí Que marrudo Shopping do peixe Que maravilha Que isso tá aí, galera Vamos pra soltura desse peixe A briga foi intensa Traia leve Ah Que maravilha Pode vir, viu? Com essa aí Agora a gente encerra mesmo Peixe bom É na água Peixe não Panela Valeu, galera Aí, pessoal Dia 8 de abril 2020 E aí O mais importante Que nós vamos fazer hoje, hein? Aqui, ó Não tem linha amarrada Não tem nada, ó Lugar de peixe Comercial Piapara também, ó Que por enquanto Não tá podendo pescar em planura E quiser postar o vídeo aí Meu amigo Você é parceiro também Ó Piapara bonito, hein? Ó o tamanho disso Olha E eu vou até ali É que tá longe a régua ali, ó Mas pode ter certeza Que a régua que eu tenho ali no barco Não mede Beleza? Não vai medir essa piapara Mas vamos soltar ela Antes que ela Aconteça alguma coisa aí com ela Tá bom? Aí a soltura Aí, pessoal Lugar de peixe Água Coisa linda Coisa linda E aí E aí E aí E aí E aí